Olá amigos, eu me encontro aqui no Contemporâneo Raul, em Nova Lima, para falarmos do grupo CMSL, Consórcio Mineiro da Sorte Loteria, que comemora o lançamento da Nova Raspadinha em Minas Gerais. Este evento também celebra os 100 anos da Loteria Mineira. Melhor do que eu falar é você conferir. Vem comigo! Vem comigo! Bem, estou tendo o prazer de conhecer o Roberto, ele que é o CEO da nossa CMSL. Eu já dei uma apresentação e queria que você contextualizasse esse grupo e a importância de estar aqui em Minas Gerais fazendo e acontecendo, né? Boa noite a todos. O Consórcio Mineiro da Sorte Loteria é um consórcio composto, formado por três grandes empresas, dois internacionais e uma empresa brasileira. As duas empresas internacionais, IGT e Scientific Game, são as duas líderes do mercado mundial da loteria instantânea e, em geral, da loteria. Você imagina que as duas empresas juntas gerenciam quase 70% da loteria instantânea no mundo. Bacana! E qual a importância disso para Minas Gerais, chegando agora associada à loteria, que tem um trabalho social também, muito bacana aqui? A importância tem vários elementos importantes na volta da Raspadinha. Primeiramente, estamos em um momento para o Brasil, onde tem muita loteria estadual, pensando em ativar suas operações. E a gente acha que Minas Gerais conseguiu fazer uma loteria tecnicamente perfeita. E por isso, IGT e Scientific Game participaram junto com a saga. A Raspadinha tem muito prêmio, muita diversão. Então, se alguém comprar uma Raspadinha premiada, obviamente, é feliz. Mas em qualquer Raspadinha, a gente devolve um repasse para a Lenghi do 21% da riseta líquida. E a Lenghi utiliza esse dinheiro junto com o Estado de Minas Gerais para obras sociais no campo da saúde, educação e segurança pública. Com essa licitação, nós conseguimos emitir um jogo que tem a mais alta premiação do Brasil em termos percentuais. Duas últimas perguntas. Primeiro, o seguinte, vêm novos lançamentos aí, não? Vêm novos lançamentos. Do grupo? Vêm novos lançamentos. D'accordo com o nosso contrato, em junho iremos a lançar a loteria tradicional. Mas antes de junho estamos programando dois novos produtos. O primeiro quatro produtos que a gente tem, já tem embutido 132 milhões de reais em premio. E o próximo dois produtos será um produto de 10 e um produto de 20 com um premio de 1 milhão de reais. A gente quis representar o que é a Raspadinha. É diversão, entretenimento, sorte, obra benéfica. Então é um momento descontraído para que todo mundo possa se beneficiar e desfrutar. E dedicamos isso ao governo mineiro, ao povo mineiro e à Lenghi. Tem Jota Quest aí? Tem Jota Quest, sim. Aê! Tem Jota Quest, tem o mago R. Claus. Temos muitas atraciões. Parabéns para você e todo o grupo aí. Obrigadão, obrigadão, obrigadão. Sérgio, uma noite mais do que bacana, a altura do mineiro. E é uma Raspadinha que vai trazer mais do que sorte para o mineiro. É verdade ou não? É isso mesmo, Paulinho. Estamos muito satisfeitos, recuperando a Raspadinha aqui em Minas, para trazer não só sorte, mas também investimento, investimento no social para o estado de Minas Gerais. Saúde também. É, na saúde, educação, enfim, é onde o estado detectar que é necessário investir. E além de outras áreas, fomenta emprego, comércio. Estamos muito felizes essa noite. A gente iniciou a operação com a Intralote, né, há uns 15 anos atrás. E agora a gente teve a concessão para a instantânea, para a Raspadinha, e junto com a IGT e a SGI, que são os maiores grupos mundiais no setor, a gente teve esse sucesso e a gente espera desenvolver um trabalho muito bem feito aqui em Minas. Ok. Parabéns para você. Obrigado, querido. Obrigado pela presença. Ronan Moreira, me conte tudo, não esconda nada. Ô, Ronan, o retorno, fala para o meu telespectador, o grande retorno para a comunidade de Belo Horizonte. Paulo Navarro, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade de falar com os seus telespectadores. Essa operação, ela traz não só um produto para o mercado, um produto que é conhecido no mercado mineiro, um produto que se identifica com a sociedade, mas ela também traz um resgate da cultura mineira. Ela traz um resgate de bons tempos. Nós temos vários testemunhais de vendedores ambulantes que formaram seus filhos, que cuidaram das suas famílias, vendendo produtos da Loteria Mineira. Então, é um resgate de produto, é um resgate de mercado, mas, sobretudo, é um resgate da cultura do Belo Horizontino e, sobretudo, do... Gerando empregos aí, tudo. Gerando empregos diretos, indiretos, gerando renda, gerando impostos. Então, é fazer esses recursos que vêm do entretenimento, dos jogos lotéricos, chegar na ponta aqueles que mais precisam. Onde que eu vou comprar? Nós já temos hoje, depois de 40 dias de operação, são 400 pontos credenciados. Os produtos da Caixa Econômica Federal são vendidos nas unidades lotéricas. A Loteria Mineira trabalha com seus produtos em pontos alternativos. Bares, restaurantes, lojas de conveniências, padarias, farmácias. Vão ter uma sinalização na porta, obviamente? Exato. Todo o material promocional de sinalização na entrada do ponto, pessoas abordando os clientes, explicando como jogar, material promocional dentro do ponto de venda. Os pontos estão muito bem sinalizados. E o que a gente já vem percebendo nos depoimentos dos lojistas é que o tempo de permanência das pessoas está aumentando dentro da loja, as pessoas estão consumindo os produtos... Indiretamente, então, ajuda o comércio da própria empresa. Exato, porque... Pequeno empresário. Grande parte dos prêmios, eles acabam sendo resgatados e consumidos dentro do próprio estabelecimento. Então, gera aí um ciclo virtuoso no comércio e nos serviços locais. Muito obrigado, obrigado pela presença. Antônio, a missão da Loteria Mineira, dentro desse contexto da Raspadinha? Seguir como uma nova fonte de recursos para os programas sociais do Estado. E, no meu caso, o meu papel é acelerar a atualização, a renovação do modelo de negócio da Loteria. E isso se faz através das boas parcerias públicas, privadas, como esse consórcio da Loteria Mineira agora, o consórcio Mineira da Sorte, que é uma entrega de 5 bilhões de reais, um contrato de longo prazo, e já trabalhando para o próximo contrato, que é a da Loteria Digital, hoje, em andamento com a Intralote do Brasil, vai ser renovado diligentemente antes do seu fim. Porque o governo não pode esperar que a concessão termine para começar outra. Ainda mais porque isso depende da estrutura de mercado, toda a cadeia de valor que está envolvida na operação. Ok. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Paulo. Obrigado, obrigado. A gente está aqui hoje em um evento muito especial de fim de ano e comemorando uma parceria muito exitosa para Minas Gerais. Não vou nem falar que é para o governo de Minas, é para Minas Gerais. É uma entrega muito importante, porque nós agora vamos ter a Loteria Mineira, uma instituição centenária, alinhada e aliada a um grupo que responde por uma expertise global na área de jogos. E lembrando que a Loteria Mineira, com essa parceria, vai gerar mais resultado. E para quem está nos assistindo, não sabe, todo o resultado da Loteria, todo o lucro é convertido em apoio a ações sociais. Então, essa festa aqui, na verdade, está blindando uma ação que vai muito ajudar o desenvolvimento social de Minas Gerais. E essa parceria gera emprego. São vários pontos de atendimento, várias pessoas, vários parceiros aqui. São 400 parceiros do Estado, gerando emprego e renda para Minas Gerais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto